A gente está fazendo bobeira, bora matar tudo doido! A gente tem que dar um murro, a gente tem que dar um murro, bora pra mim. Do lado do outro, matar esse canto. Agora chega, paipão! Tá, 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 tá! Cai fora de feliz! Cai fora de feliz! Cai fora de feliz! Mata e sobe logo! Cai fora de feliz! Tchau! Tchau, tchau.